Não é fácil morar naquele apartamento com tantas lembranças da minha mamãe. E agora que a minha avózinha foi embora, eu... Eu prefiro passar o maior tempo possível aqui trabalhando. Sim, minha Liliana. Você tem razão. O trabalho nos ajuda a esquecer um pouquinho da tristeza. Conversar com você me faz muito bem agora que... Que a minha mãezinha não está mais comigo. Liliana. Liliana, eu sei que jamais vou ocupar o lugar da sua mãe. Jamais. Mas quando precisar de um abraço... Ou de uma palavra de conforto... Quero que saiba que pode contar comigo que eu estou aqui. Até a próxima.